Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano te devoraria tal Caetano, Alejandro de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida Sem pensar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mais a viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mais a viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mais a viver pra esperar E devorar você Que eu quero mais a viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Desvingo o fundo e da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove é quando faço No outro plano eu te devoro Arinha tal Caetano, Alejandro de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Que eu quero mais a viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mais a viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mais a viver pra esperar Esperar e devorar você Esperar e devorar você Que eu quero mais a viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mais a viver pra esperar É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Explicativas Desleais Isso é isso Não há jeito Não há jeito É terminado Boa sorte Eu não tenho mais nada a dizer É só pior E o que eu sinto Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Há um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Especiais Agora mesmo se você Há tantas pessoas Eu quero que você Fiquei Dessa pessoa que te advises Há uma conexão Dessa 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 Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa, quase sempre É isso aí, os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Eu não sei parar de te olhar 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 É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Não sei parar de te olhar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Laia, 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 laia Seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Todas elas ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém me parou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô com um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vezes sem um apoio Oh, o que você está fazendo? Com ele caindo e aço desse Morre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidrão Eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol Se for Oh, o que você está amanhecendo? Oh, o que você está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você Me desculpa Que você está amanhecendo? Vem nesse mundo Faz o que é a durar Dura a semente Dura o futuro Amor Ou a chuva Pra você secar Pelo sumido Das suas asas Você me falou O que você está dizendo, milhões de frases sem uma dor O que você está dizendo, um delicário imenso desse amor O que você está dizendo, um delicário imenso desse amor O que você está fazendo, um delicário imenso desse amor Desde que você chegou, o meu coração se abriu Eu não sinto mais calor, não sinto nem mais frio E o que os olhos não veem, o coração presente Mesmo na saudade, você não vai ficar ausente, não Não, 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 não Não, 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 não Em cada beijo seu Em cada estrela no céu Em cada flor no campo, em cada letra no papel Que a cor dos seus olhos e os seus cabelos Não posso tocá-los mais, não vou esquecê-los não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é que está fazendo assim? Música Mapeia dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica Fica Me queira Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Mapeia dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica Fica, me queira E queira Fica, fica Fica Me queira, me queira Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si Você por mim e mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero 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 Eu quero você como eu quero Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Eu sou de paz Amém. 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 É carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de fruto Linda, morena, fruta diva, extemporana, caldo de cana Caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta diva, extemporana, caldo de cana Caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Morena, tropicana Se tem luar no céu, retira o pé e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó, lua bonita do céu Mora o nosso amor Toda vez que o amor te serve, vem comigo Vai sem medo Diz-se a MD Você deve acreditar no que é lindo Pode fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu, vem dançar Pinga seu nome no meu, vem dançar Pinga seu nome no préu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor te serve, vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo Isso é que é viver Chuva de prata Chuva de prata que cai sem parar Guarde me mata de tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita do céu Mora o nosso amor Assim que o dia amanheceu lá no mar Alto da paixão Dava pra ver O tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só Só Sem Viver Se For Por Você Fomos felizes E felizes Fomos E se já não somos Meu amor Meu amor Amar Amar é um deserto Amar é uma síntese seu gosto, não sigo lá, desejo segredo e contato, quero o brilho cortante desses capos de vidro, palavras no corpo e respostas ao vento, você diz pra não falar de amor e me pede pra fechar os olhos e esquecer amor, poucos versos são precisos Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo 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 como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo como eu, ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo como eu. Eu te amo como eu, ninguém diz, eu te amo como eu, ninguém diz, eu te amo como eu. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da cantina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme sereno no serebo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha? Da chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda tristonha Mas que o sol resgata, a arte deleita A uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino, a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações Sim Dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar É o ai ai Música Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Da seu destino a tua senda, onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Forro que queima na memória e acende os corações Sim, sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel em brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar E onde é que vem esses olhos tão tris? Vem da pia onde o sol se tenta E onde é que salva essa voz tão bizona Dorme serena Não serena ou sonha Dorme serena E sonha Luz das estrelas Deslaço do infinito Gosto tanto dela sim Rosa amarela A voz de todo grito Gosto tanto dela sim Esse imenso desmedido amor Valente seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou Minha dor Minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Valente seja o que for Passa mais além do céu De Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão Ela curava o coração Minha voz do Iguaçu Pólo sul Meu azul Luz do sentimento nu Esse imenso desmedido amor Valente seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou Minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer Neste mar De lembrar De nunca esquecer Se eu tivesse mais alma Pra bar Eu daria Isso pra mim é viver Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Minha voz do Iguaçu Pólo sul Meu azul Luz do sentimento nu Esse imenso desmedido amor Valente seja o que for Valente seja o que for Valente um dia o mundo Que sou Minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer Mas é doce morrer Não é chamar De lembrar De nunca esquecer Se eu tivesse mais alma Pra bar Eu baria Isso pra mim É viver Se você quiser Eu vou te dar um amor Desses dias de cinema Não vai te faltar carinho Plano Assunto ao longo do dia Se você quiser Eu largo tudo E vou pro mundo Com você Meu bem Nessa nossa estrada E o céu é claro De estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai A chuta ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada é só terá Belas praias e cachoeiras Aonde o vento é grisar Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não queria magoar você, foi ciúme sim Fiz greve de fome, guerrilhas motim, perdi a cabeça Esqueça Desculpe o arrui, eu não queria magoar você Foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas motim, perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane o meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você eu roubava os anéis e Saturno Lá, 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 lá Desculpe o arrui Eu não sou mais quem você deixou Amor Amor Noite alta é meu dia Eu não sou mais quem você deixou de ver Com a lava É meu dia É meu dia E a hoje É meu dia Eu não sou mais quem você deixou de ver Eu não sou mais quem você deixou de ver Amor 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 Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras Quanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras ao vento Palavras, palavras Afinas, afinas Palavras ao vento Palavras, momentos Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Se você for Vou te esperar Com o pensamento Com o pensamento que só fica em você Aquele dia Um algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos Todos pra você Mudou a minha vida E mais Pedi ao vento Pra trazer você pra mim Aqui pra mim Morando nos meus sonhos E na minha memória E na minha memória Pedi ao vento pra trazer você aqui Aqui pra mim Aqui pra mim O vento traz Você de novo O vento faz Do meu mundo novo Do meu mundo novo E voe por todo o mar E volte aqui E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Falar pro amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou E dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma Desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Desce não perde a hora Pra me refazer Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou Para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonhos semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou Para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonhos semeando Mundo real Toda gente cabe Lá Palestina Xangri Lá Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Põe Flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vim andar e voa Lá é primavera Vim andar e voa Vem dar e vou, vem dar e vou, vem dar e vou, vem dar e vou Música É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui no lado e tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver mal Não tenho medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar Depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma saudade E eu tô com uma saudade Eu tô com uma saudade E 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 eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansada E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu queria que vocês me ajudassem a cantar esse teutrão Eu tô com uma vontade da nada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansada E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Dá pra ser prazer, dá pra ser mais alto Lá, lá, iá, 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal